Se tenta comédia vai ficar fudido, vai ficar impressionado Em cima da guarita, o riffrae canta bolado Os menor tá na ladeira, na contenção morrão Se tenta vou te falar, tu vai comer é munição Porque aqui a firma é forte e não deixa a desejar O paisão deixou na pista, bota os fuzil pra cantar Segura a rajada, que os pente é mais de cem Porque aqui a firma é forte e nós tá tipo do bitrem Segura a rajada, que os pente é mais de cem Porque aqui a firma é forte e nós tá tipo do bitrem Se tenta comédia vai ficar fudido, vai ficar impressionado Em cima da guarita, o riffrae canta bolado Os menor tá na ladeira, na contenção morrão Se tenta vou te falar, tu vai comer é munição Porque aqui a firma é forte e não deixa a desejar O paisão deixou na pista, bota os fuzil pra cantar Segura a rajada, que os pente é mais de cem Porque aqui a firma é forte e nós tá tipo do bitrem Segura a rajada, que os pente é mais de cem Porque aqui a firma é forte e nós tá tipo do bitrem